Música Chegou a hora com a galera da vila Vamos aprender, vai começar Venha brincar, se divertir com a gente Aprendendo a viver Como Jesus nos ensinou Galera da vila Cheguei primeiro, Joana é a mulher do sapo Nossa gente, ganhei até de Samuca Eu só perdi porque eu estou com muita sede Ah, eu também, estou morrendo de sede Acho que eu vou lá em casa ficar uma aguinha Ai, Juju, traz pra mim também, por favor Traz pra mim Ué, Juju, cadê a água que eu te pedi? E a minha? Aff, como vocês são folgados Porque vocês não vão buscar na casa de vocês Nossa, Juju, mas a gente mora mais longe que você, né? É verdade, o que custava trazer uma aguinha pra gente Gente, olha quem está vindo ali No três, a gente corre Um, dois, três, corre Um, dois, três, corre Um, dois, três, corre Juju, vai lá ver se ele já foi Eu não, vai você Deixa comigo Eu sou o protetor Das mulheres indefesas Oi Samuca Ai Joca Quer matar de susto é? Credo, como você está assustado Samuca Ah, mas que bom que você apareceu Vamos jogar futebol? Estou cansado de brincar com as meninas Ah, é que agora não vai dar Eu preciso ir ali no mercado comprar umas coisas e levar lá pra minha mãe Ué, compra, leva e volta Eu te espero É que hoje não vai dar mesmo Samuca Eu preciso ir lá em casa porque eu vou ajudar minha irmã na tarefa da escola dela Ela não sabe fazer conta de dividir ainda Mas aí eu vou ensinar ela Mas aí eu prometo que amanhã a gente joga, tá bom? Beleza Fui Tchau Ô meninas, eu já vou indo, tá bom? Eu vou ver se eu encontro alguém pra jogar bola comigo, tá bom? Tchau 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 Samuca Ô Juju Eu também já vou indo Tá ficando tarde Tchau Ô Juju Bem que você podia me acompanhar até em casa, né Eu tô com medo do homem do saco Ah não, Joana Eu tô morrendo de preguiça E sua casa é lá na rua de cima Eu não vou não Ai Juju, o que que custa? Pra mim custa muito Ai, gente, me ajuda aqui Desculpa, Joca Já tava de saída Tchau Ai, eu te ajudo, Joca Valeu Tchau 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 Gente O Joca tá conversando com aquele homem Tchau Gente O Joca tá comendo com o homem Ué Onde será que ele foi? Meu Deus Ele vai colocar o Joca no saco Tchau Tchau Ô Joca Tá maluco, é? Conversando com o homem do saco? E eu, hein Qualquer hora Ele te coloca dentro do saco E você vai ver Ei, Joca É perigoso Aff Vocês ainda acreditam em homem do saco? Ai, gente Essa história É história de adulto Pra colocar medo nas crianças O seu Geraldo Ele não coloca ninguém no saco, não Mas, Joca A minha mãe disse Que morador de rua É perigoso É Realmente A gente tem que ter cuidado A gente não pode sair por aí Conversando com qualquer um Mas O meu pai Ele já conversou com o seu Geraldo E o seu Geraldo Contou toda a história dele E é muito triste Então agora Nós sabemos Que ele não é nenhum bandido Ele é um homem bom Ah, mas, Joca O que você tanto conversava com ele, hein? Ah, eu fui ver se ele tava precisando de alguma coisa Aí eu fui lá no mercado e comprei um pão pra ele Aí eu fui lá em casa e peguei umas roupas limpas Porque hoje ele disse que vai tomar banho lá na rodoviária Credo Eu não converso com essa gente, não Ué E aí você não ajuda eles? Não Então Você não é de Jesus? Você não é cristã? Eu sou? Eu tenho fé? Ai, Juju Não basta só ter fé Tem que ter atitude também Olha o que Tiago Diz aqui na Bíblia, ó Quer ver? Meus irmãos Que adianta alguém dizer que tem fé Se ela não vier acompanhada de ações Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo Pode haver irmãos ou irmãs Que precisam de roupa E que não tem nada para comer Se vocês não lhe dão o que precisam para viver Não adianta nada dizer Que Deus os abençoe E vistam agasalhos e comam bem Portanto A fé é assim Se não vier acompanhada de ações É coisa morta Então Nós cristãos Nós não podemos só ter fé Nós também temos que ter ação E não é só com moradores de rua Temos que servir uns aos outros Nós temos que nos ajudar Por exemplo Ontem A Joana Ela me ajudou com a sacola de compras Ela me serviu É E ontem você me acompanhou até em casa Porque eu estava com medo de ir sozinha É Joca Você é um bom servo de Deus Muito bom Você ajudou a sua irmã Na conta de matemática Já algumas pessoas Nem um copo de água Servem para a gente Né Juju É Nem um copo de água Né Juju Ai gente Eu nunca tinha pensado nisso De servir Desculpa aí Vai Me perdoa por ontem Não ter ajudado com as compras Joca É Mas o importante É que a gente está crescendo E aprendendo E o importante É aprender o certo E para ajudar a gente Vamos decorar o versículo Dessa semana Vamos Ó Tá aqui em Tiago Capítulo 2 Versículo 18 Ó Eu vou lhe mostrar a minha fé Por meio das minhas ações Eu vou mostrar a minha fé Por meio das minhas ações Eu vou mostrar a minha fé Por meio das minhas ações E eu vou mostrar a minha fé Por meio das minhas ações Eu acho que eles aprenderam E vocês aprenderam? Porque eu aprendi Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto